Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É galera, parece um sonho, parece ser um episódio além da imaginação, mas estamos dando uma era incrível, a era em que o futuro é agora. E sim, está acontecendo pessoas. Oficialmente, videogames agora são uma matéria escolar em diversos colégios de ensino médio pelos Estados Unidos. E o mais importante, universidades estão dando bolsa para jogadores de esportes. Então galera, finalmente o videogame está chegando, tanto em trabalho quanto também na educação. Cara, que momento incrível para se estar vivo. A gente não pegou o momento de exploração do mundo, A gente não pegou o momento de exploração espacial, mas a gente pegou o momento perfeito para estar estudando videogame. Genial. Então galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E hoje eu e o Ayrton, a gente vai passar essa notícia incrível, uma notícia ótima, né? Para a gente que é gamer, que agora, você aí que está no colégio, se der tudo certo, nos próximos anos você vai estar estudando videogame já no ensino médio, cara. Impressionante. Só um aviso rápido, galera. Antes da gente ir para o vídeo, a gente gostaria de agradecer as pessoas que já estão colaborando com a nossa campanha de conseguir um Playstation 4 para a central. A gente não tem um PS4 para a central. E o mais importante, a gente não está movimentando dinheiro com o canal atualmente. A gente não pode falar por alguns motivos jurídicos, mas já já a gente explica direitinho para vocês. Mas enfim, a gente não está movimentando dinheiro e a gente não tem um Playstation. E como muitos de vocês falaram que gostariam de ajudar, a gente lançou uma campanha para conseguir um PS4 para poder fazer a análise do Days Gone até o dia 26 desse mês. Portanto, se você quiser ajudar, como muitas pessoas já fizeram, que por sinal, a gente já bateu 13% da nossa marca em apenas um dia. 13% em um dia. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Você pode ir no link na descrição e estar doando aí por meio do Streamlabs, utilizando o Paypal. Se você não conseguir, você também pode mandar uma mensagem que a gente envia um e-mail para você com a nossa conta bancária para poder ajudar nessa campanha. Mas galera, muito obrigado de coração a quem está ajudando. Aqueles que estão ajudando na campanha de doação, lá aparece para colocar o seu nome e sua mensagem. e seu nome e sua mensagem vão aparecer aqui na Central nos nossos próximos vídeos. Então, se você puder ajudar, a gente agradece muito. Se não puder doar, você pode ajudar a gente, compartilha no canal e fazer a Central crescer, beleza? Então, de coração, muito obrigado a todos vocês que estão ajudando. E bora, então, pegar um PS4 aqui para trazer Days Gone exclusivos de Playstation para a Central, beleza? E com a mendigagem de lado, né, cara? Vamos falar de notícias ainda melhores, né, cara? Que é videogame no colégio, né, cara? Na verdade, essa notícia me deixa triste, não feliz. Por quê, cara? Por alguns motivos. Por alguns motivos. Primeiro, é porque eu já saí da escola. Certo. Tá, faz sentido. Segundo motivo, é que eu queria ter nascido nos Estados Unidos, porque lá é muito melhor. Mais fácil, né? E é lá que está acontecendo, exatamente. Então, esses dois motivos, assim, são bem ruins, assim, no meu caso, mas tudo bem. Mas assim, Lion, os Estados Unidos é muito bom nessa questão de bolsas, né, de estudo e tal. Até tem episódios aí, né, na minha vida, que não sei se você sabe, mas eu joguei tênis. Eu era um atleta, né, na minha vida toda, e eu jogava muitos campeonatos, e eu já cogitei a seguir uma carreira profissional aí, jogando por alguma universidade dos Estados Unidos. Caramba, sério? Coisa que eu não fiz, é, coisa que eu não fiz porque eu era viciado em videogame na época, e tipo, eu não treinava direito, e acabou que tinha outras coisas que eu gostava mais na vida do que jogar, né, fazer esporte. E acabou não acontecendo, mas já pensou, cara, se fosse na minha época, eu jogando videogame, né, esportes, eu podia ter feito uma universidade nos Estados Unidos jogando videogame, seria da hora. É, cara. E assim, será que isso é uma realidade longe do Brasil, mano? Olha, mano, o que eu sei é que a gente não aproveitou essa época, mas a galera que está assistindo esse vídeo provavelmente vai poder aproveitar, né, White? E, cara, mesmo para a galera que não está aproveitando agora, na época de universidade pode ganhar uma bolsa, então tem N meios, né, da galera poder estar aproveitando isso agora, e é exatamente o que a gente vai passar. Galera, oficialmente, nos Estados Unidos, videogame está sendo considerado uma matéria em diversos colégios. O ensino médio lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, é tão legal que lá eles selecionam as matérias que eles querem ter. Por exemplo, ah, eu quero fazer faculdade, eu não sei, de engenharia, então eu posso focar em matemática, sabe, em física, e deixar umas coisas, tipo, sei lá, literatura de lado, sabe, eu posso não estudar literatura para focar em outras matérias. Isso é interessante. E agora eles estão agregando em diversos estados nos Estados Unidos e esportes como uma matéria legítima, e está sendo, e isso, e o melhor, cara, isso está sendo legitimado pelo sistema de educação americano. Já tem oito estados em que o e-sport é um esporte legítimo no time do colégio, tá ligado? Isso é muito bom, velho. É muito legal, porque às vezes o cara pode deixar de fazer educação física para fazer e-sports, velho. É muito maneiro. Entre os estados que a gente já tem isso rolando, a gente tem Connecticut, Georgia, Kentucky, Massachusetts, Rhode Island, Alabama, Mississippi e Texas. Adorei, estou falando Massachusetts. Massachusetts. Então, se você tem, mano, vou falar a real, né, vai que você tem um parente, assim, que mora nesses estados. Mano, corre para lá, velho. Corre para lá, porque ele... Vai logo, mano, não sei o que você está fazendo aqui no Brasil ainda, proibindo o jogo, né. Porque já está aderido lá, velho. Então, é muito legal, porque a gente vê isso rolando. É legal o sistema lá, é legal o sistema da escola lá, que tipo assim, a galera fica tipo o dia inteiro na escola, é tipo bagulho integral. Sim. E aí você escolhe, sei lá, você quer ser um masterchef da vida, você pode fazer culinária, tá ligado? Sim. Se você gosta, sei lá, de esporte, você pode fazer um esporte ou fazer e-sports. Tem também, talvez, artesanato, deve ter alguma coisa desse tipo lá. Sim, tem tudo isso. Então, tem, tipo, várias coisas extracurriculares que você faz. Então, é muito interessante, cara. Sim. Coisa que aqui no Brasil é muito difícil ter uma escola que faz isso. Tem poucas que fazem isso. Mas é que está a questão, né. Já é padrão americano e isso não é na realidade brasileira. Mas já estão adaptando questões de ensino médio. Vários colégios já têm esse sistema de que você seleciona as matérias que você quer estar focado. Então, a gente não tem isso atualmente no Brasil como padrão, assim, na maioria dos colégios, mas muitos já estão aderindo a essa prática. Então, eu acho que é só uma questão de tempo até a gente ver isso um padrão, tá ligado? E a gente vê os esportes realmente sendo um padrão também no Brasil, cara. E é tão útil, velho. É tão da hora que isso não só se aplica à galera do ensino médio. Universidades estão dando bolsas de estudo para o pessoal de esportes, galera. Galera que está estudando realmente videogame, já está trabalhando com esportes desde o ensino médio, já está ganhando bolsas. A gente tem bolsas... E a bolsa também é tipo assim, ah, eu quero fazer, sei lá, história. Mas você joga esportes, tu ganha a bolsa pelo esportes, mas tu pode estudar outra coisa. Eu acho que funciona assim também. Então, é bem interessante, né? O esportes pode ser um meio de você entrar na faculdade. Exatamente. A gente está vendo aí, por exemplo, a NACEF, que é a Federação de Esportes da América do Norte. A Anaheim Ducks. A gente está vendo a Hyperice Incorporation. Tudo lançando bolsas de estudos para universidades. Então, tipo, os jogadores de esportes estão ganhando esse acesso às universidades, que às vezes não seria uma coisa tão facilitada, sabe? E a gente vê isso não só em bolsas de diversas empresas, diversas equipes, como universidades em si já estão aderindo à proposta disso. Você é um jogador, você já tem uma coisa a mais no seu currículo, né? Em especial, duas universidades gigantescas e incríveis, que é a Universidade de Nova York e a Universidade da Califórnia, em Harvard. Então, cara, a gente vê duas gigantescas universidades famosas mundialmente aderindo aos esportes, cara. Então, realmente é um padrão, tá ligado? É um padrão do sistema de ensino americano. E, assim, é um padrão para o sistema de ensino mundial, porque a gente pode estar vendo que isso vai estar acontecendo em outros países, inclusive se tudo der certo no Brasil nos próximos anos, né? É só esperar. E isso pode dar um pouco mais de fôlego para o argumento da galera que quer colocar o eSports como uma modalidade de Olimpíada, né? Sim. Porque tem muito argumento contra e a favor, principalmente questão de violência, né? Tipo, botar um jogo de tiro nas Olimpíadas. A galera não quer fazer isso, entendeu? Que eu também acho errado, né? Porque não tem nada a ver com violência no videogame. Então, acho que deveria. O eSports deveria estar nas Olimpíadas também. E isso pode ser um pontapé aí para ajudar a chegar lá. Sim. Atualmente, o foco nessas universidades do ensino médio, né? Esse sistema de eSports, está sendo jogos como MOBA. A gente está falando de Smite, né? Dota, League of Legends. São MOBAs, né? Cada um está adotando um. Mas é por causa que já tem um nível... Olha só que legal. Você vai aqui no Brasil e, por exemplo, tem campeonatos regionais de escolas. Por exemplo, lá o colégio tal vai ter disputa de futebol, liga de futebol colegial, entre os dois colégios estaduais aqui. Da escola ou do estado, certo? Lá nos Estados Unidos está tendo disputa de colégios, só que ao invés de ser de futebol, basquete, beisebol, está tendo disputa de colégios, de esportes, cara. A galera jogando, sabe? Dota, Smite entre si e vê qual que é o melhor colégio em esportes. Então, é muito legal. E isso é o futuro, cara. A gente vai estar vendo isso chegando no Brasil mais cedo ou mais tarde. É questão de tempo. Porque está na gringa, a gente copia. A gente é a gente assim, velho. A gente copia tudo. Então, pode esperar. Eu só não sei se a gente tem estrutura. Porque, né, país de terceiro mundo aqui, lá de primeiro mundo, os caras têm um investimento gigantesco. Os caras estão muito mais, digamos, na frente aí em questão de esportes. A gente pega o esporte aqui no Brasil e ele está capenga ainda, né? Está difícil. Tem jogador, depois de um, dois anos de esporte, chega e desiste. Sim. Porque o cara não ganha oportunidade, etc. Então, é bem complicado, cara. Mas, daqui uns anos, talvez uns 10 anos, aí o esporte vai estar bem forte. E eu acredito que ele pode estar nas Olimpíadas também. Ah, sim. E eu espero que sim. Sim, acho que é questão de tempo até aparecendo nas Olimpíadas. E, cara, ele já está ficando forte atualmente. Porque, segundo uma pesquisa da empresa Newzoo, o esportes vai gerar mais de um bilhão de dólares esse ano, velho. Caramba, um bilhão de dólares só de esportes, sabe? A receita de videogames está estimada para ser em 116 bilhões. Ou seja, ainda é pouco perto do que o videogame em si gera. Mas, um bilhão é muita grana, sabe? Imagina isso daqui a dois, três anos. Isso só tende a aumentar, né? E, claro, conforme vai tendo esse impacto dos esportes na nossa vida, isso vai acabar chegando em nível de trabalho, em nível de escola mais cedo ou mais tarde. Então, não tem como fugir. Esse nível de porcentagem aí é até visível em questão de cultura, né? Porque, por exemplo, eu aqui em casa, falando para o meu pai, que é um pouco mais velho, por exemplo, é meio complicado explicar para ele que o esportes, ele é um esporte hoje em dia. É difícil. Como assim jogar videogame é um esporte? É tenso. O cara não entende. Então, tem muita gente ainda para tentar convencer que isso é, sim, uma modalidade que é um trabalho, que é um esporte, tá ligado? É, mas a galera tem que abrir os olhos e tem que acordar para a nova realidade, para a nova geração. E, mano, é assim que funciona, velho. Vocês têm que se acostumar com isso, cara. Nos Estados Unidos ainda tem bastante pessoas que também pensam que nem os brasileiros, mas, realmente, White, a gente tem que mudar a cabeça das pessoas, especialmente dos nossos representantes, representantes, entre aspas, vocês não representam a porra nenhuma da gente, né? Né, Juninho? São os políticos, né? Os nossos grandes deputados aí que estão querendo fazer palhaçada, esses desgraçados querendo meter projetos de lei para banir videogame, velho, proibir videogame. Mano, vocês não deviam estar proibindo videogame, velho, vocês deviam estar incentivando, velho. Quantas pessoas podiam estar entrando de cabeça em droga e acabam entrando em videogame, velho, sabe? Ao invés de se viciar com cocaína, com crack, velho, a pessoa vai lá e fica de videogame jogando com seus amigos, se diverte, constitui família, constitui amigos, constitui, sabe? Carreira, velho. Educação. Então, vocês não deviam estar perdendo o seu tempo com proposta de lei de criminalizar videogame. Vocês deviam estar trabalhando em cima de, sabe? Investir em videogame para trazer ele tanto para o mercado de trabalho quanto para o mercado de educação, velho, sabe? É tudo uma questão de foco. O Brasil realmente tem uma questão cultural péssima, velho. O brasileiro é horrível em N coisas e os nossos políticos refletem o nojo do brasileiro. Mas eu realmente espero que, como a gente viu nos últimos anos, o Brasil tem mudado bastante as políticas, né? Cara, a gente mudou basicamente o Brasil inteiro nos últimos meses, né? Então eu espero realmente que com essa mudança a gente abra o olho e que essa galera também mude para melhor em questão de videogame, velho. Que a gente tenha um respeito maior com videogame e que realmente o que está acontecendo nos Estados Unidos aconteça no Brasil. Que rapidamente cheguem aí essas modalidades de esportes nos colégios e nas universidades. É só questão de tempo, só esperar, né cara? Portanto, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre videogames agora serem uma matéria escolar muito, muito legal mesmo, sendo aprovado também em universidades. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Bora debater sobre isso. Quero saber quanto vocês acham que vai demorar para eu chegar no Brasil. Novamente, muito obrigado a vocês que estão ajudando na campanha de doação para o Playstation 4. É só clicar no link na descrição, você pode ajudar. E também, se você não conseguir, você pode compartilhar os vídeos da Central para ajudar a gente a alcançar novos patamares. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando, beleza? Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Tchau. Tchau.